É imensa estar aqui com vocês mais essa vez. E eu quero agradecer aos pais que enviaram seus filhos para o retiro de adolescentes. Muito obrigado pela confiança. Quantos aqui estavam lá no retiro? Levante a mão. Vamos ficar de pé? Vamos gritar para valer, galera. Ok. Pode assentar. Foi um tempo maravilhoso. Nós tivemos uma reunião com os pais e teve pais testemunhando a transformação de seus filhos em casa. Teve um que falou, o meu filho mudou 95%. Teve outra mãe que falou que o filho chegou em casa e falou, mãe, eu estava no céu. Eu não queria voltar mais. Era maravilhoso a visitação do Espírito de Deus naquele lugar. Então, muito obrigado por ter enviado o seu filho nesse acampamento. Eu quero já fazer uma propaganda que no carnaval teremos outro retiro para adolescentes. Amém? E na Semana Santa vamos ter um retiro com os pais de adolescentes e adolescentes. ou com mães de adolescentes. Então, vai preparando. Na Semana Santa já está reservado o lugar. Está bom? Então, nós queremos ter um retiro, pastor Tel, de 350 a 400 adolescentes no carnaval e na Semana Santa com os pais. Está bom? Vocês creem? Amém? Amém? Ok. Queremos agradecer também você que esteve investindo lá na Betânia do Alto para adquirirmos aquela propriedade. Já temos mais de 60%. E, se Deus quiser, esta semana vamos negociar e já tomar posse, já fazer alguma coisa para começarmos nossa atividade diretamente naquele projeto, que é um projeto da Betânia ITA. E obrigado porque você participou. Ainda tem lugar para você participar. E, se você não pode participar com muito, participe com pouco. Teve uma irmã que chegou para mim e falou eu posso participar dando 100 reais cada mês? Falei, lógico. Então, todos estão desafiados a participar nesse projeto da Betânia do Alto. Queremos agradecer a todos que investiram também para a reforma da creche Betânia. E quero dizer que vai ser um lugar muito agradável para a escola dominical. Hoje tinha nove crianças somente na escola dominical. E eu quero desafiar todos os pais e avós a trazer os seus filhos para a escola dominical. e estamos preparando um lugar bem confortável e agradável para que eles possam aprender a palavra de Deus. Amém? Então, praticamente, é isso que eu tinha. E tem um outro aviso aqui, antes de eu entrar na mensagem, que é sobre a Amazonas. Todos os anos, uma equipe da Betânia tem ido para a Amazonas ajudar os ribeirinhos, ajudar os índios. E você pode ser parte dessa equipe, se voluntariando e indo junto com eles, ou financiando alguém para ir, ou financiando o projeto deles. Então, faça parte desse desafio de ajudar os ribeirinhos. E tudo isso é projeto, Betânia, e que o Senhor vos abençoe. Procure a Martinha, o Joacimar ou o João Brito, porque esse projeto está marcado para o dia 2 a 10 de dezembro. Então, você pode ir lá e dar uma ajuda muito grande para aqueles que estão necessitando. Amém? Eu quero contar para vocês a história de um homem. Eu quero lembrá-los que, nas últimas três semanas, foi falado sobre evangelismo, o envolvimento com a obra evangelística. Eu creio firmemente que Deus está querendo nos levantar como evangelista. A igreja, eu e você, nos levantarmos e podermos fazer evangelismo nessa cidade. E é através disso que eu creio que as trevas vão recuarem. Nós vamos andar em segurança. Os nossos filhos em segurança. Se praticarmos, Deus está querendo nos levantar. Não é por acaso que, por três semanas, Deus está falando conosco sobre a importância de nos envolvermos na obra evangelística. Eu tenho plena convicção que, se obedecermos, Deus vai fazer coisas tremendas na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Quando o senhor está falando muito sobre um assunto, é porque ele quer, de fato, fazer uma coisa tremenda. E eu estava orando, quando eu fui desafiado a trazer uma mensagem, perguntando ao senhor o que o senhor quer que eu fale. e Deus colocou no meu coração, de novo, evangelismo, amor pelos perdidos. Minha mensagem nesta noite vai ser sobre um coração para o perdido. E eu quero começar citando o tio Pedro, que, para mim, é um dos homens que eu conheço, que mais evangeliza no nosso tempo e no Brasil. O tio Pedro é um homem muito simples. Eu o conheço há 25 anos. E já fizemos, a Marli e eu, parte da equipe do tio Pedro. Nós já evangelizamos no carnaval de Belo Horizonte, tantas vezes que chegou, por dois anos, não teve carnaval em Belo Horizonte. Era tanto crente na rua que não tinha mais motivo para ter carnaval. E, dali, junto com o tio Pedro, nós íamos para a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, porque agora era a vez de evangelizar os centros de Macumba, os centros de Candomblé. E, quando chegávamos ali, não podíamos entrar com Bíblia, cheia de policiais, e nós começávamos a orar em torno daqueles centros de Macumba, que se reuniam, mais de 110 centros de Macumba, na Lagoa da Pampulha, na festa de Emanjá, onde eles jogavam flores, faziam cerimônias, pessoas endemoniadas, e lá estávamos nós, orando pelos endemoniados, e eles, sendo libertos, estávamos em volta daquele centro orando, e espírito nenhum podia descer naquele lugar ou entrar na vida daquelas pessoas, porque estávamos ali. Hoje, eu perguntei ao tio Pedro, quantos centros mais existem na Lagoa da Pampulha? Ele falou, em torno de nove, dez, quando tem muitos. O evangelho enfraquece as trevas e fazem elas recuarem. Amém? E estivemos evangelizando em diversos lugares ali em Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, e foi alguma coisa assim maravilhosa que esteve acontecendo. Só que, quando eu fui lá, o ano passado, ou ainda este ano, para falar na ETED, o tio Pedro me chamou, depois da gente comer um churrasco maravilhoso juntos, e falou, eu quero levar você onde eu estou evangelizando agora. E ele me levou para uma região chamada Guaicurus. Eu fiquei surpreso, porque Belo Horizonte tem, pelo menos, um dos quatro ministérios mais abençoados do Brasil. Tem o pastor Paulo Mazzoni, com quase 15 mil pessoas, na sua igreja, a Igreja Batista Central. Tem o Jorge Linhares, com quase 7 mil pessoas. Tem o Márcio Valadão, com quase 15 mil pessoas, também no ministério dele. E tem ainda o Jeremias Pereira, com quase 10 mil pessoas na igreja dele. E, quando o tio Pedro me levou, eu perguntei, quanto tempo você está fazendo esse trabalho? Ele falou, eu estou evangelizando este lugar há 15 anos. Ele falou, minha equipe é muito pequena. Minha equipe se resume em eu e a minha esposa, e mais alguns obreiros voluntários. Mas eu cheguei nesse lugar, chamado Guaicurus, e coloquei uma caixa de som, e peguei o microfone e comecei a evangelizar. Ele falou, existe 22 prédios dedicados à prostituição nessa região chamada Guaicurus, ou a zona boêmia de Belo Horizonte. Por favor, não entre nesses sites, porque você vai ver muita coisa que não é indicada. Ele falou, desses 23 prédios, e tem mais, 22 prédios, tem mais três prédios dedicados só a homossexuais. Em torno de quase 4 mil pessoas vivendo da prostituição no centro de Belo Horizonte, perto da rodoviária. Ele falou comigo que 70% daquelas meninas que estão ali, daqueles meninos, estão contaminados com HIV. provavelmente condenados a uma morte fria e horrível naquele lugar. Então, ele falou, chama a Marli e vamos lá para visitar o meu trabalho. Quando a gente chegou naquele lugar, nós subimos aquelas escadas. No início, ele falou que ele chegava para evangelizar, e as pessoas xingavam ele, falando palavrões. Mas agora, todos os cafetões, porteiros daquele lugar, deixa o tio Pedro subir. Ninguém fala nada, ele é amigo de todo mundo. Então, nós chegamos, Marli e eu, junto com o tio Pedro, e subimos. Quando chegamos lá em cima, eu fiquei, pasmo, de ver que tinha várias mulheres, todas nuas. E elas alugavam uns cubículos de um metro e meio por dois e setenta de comprimento, com banheiro lá no fundo, aberto também. E aqueles lugares, ela pagava em torno de cento e setenta reais por dia. E eu vi vários homens que, às vezes, passavam apertados naqueles corredores, homens novos, velhos, doentes, aparentemente pessoas de classe média alta, outros aparentemente pobres, andando ali. E a gente não podia, às vezes, nem andar com muita velocidade de tantos que eram aqueles homens. E eles chegavam na porta daquelas cabines, daquelas meninas, e ficavam olhando para elas, e aquelas que lhes agradavam, eles pagavam dez reais para vinte minutos de programa com elas. E quando aquelas meninas viram o tio Pedro conosco, elas corriam e abraçavam ele, sem nenhum constrangimento. Algumas delas, nós entrávamos naquele recinto, e elas abraçavam o travesseiro e começavam a chorar. Teve uma delas que ela chorou convulsivamente, dizendo, eu não nasci para essa vida, um dia Jesus vai me tirar desse lugar. Agora, o tio Pedro, ele é um jocumeiro. Jocumeiro vive abaixo do normal, economicamente falando, porque ele depende de ofertas, e o tio Pedro está ali já há vários anos na missão, fazendo esse trabalho, então ele consegue ir economizando, 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 e cada aniversário daquelas meninas que estão cadastradas, ele faz um aniversário para elas, dá flores e prega o evangelho para aquela menina, e a cada três meses ele tem uma reunião geral num restaurante enorme que ele me levou lá também para conhecer, e ali ele prega o evangelho, ele vai tirando aquelas meninas que querem sair daquela vida, e ele conseguiu, em 15 anos, tirar somente 80 meninas da lei. Eu posso falar como Gastão e dar um glória a Deus, mas quando eu falo de quatro ministérios poderosos ali, e a quantidade de crentes em Minas, eu acho tão pouco, eu acho que a gente podia fazer mais. E chegou a Copa do Mundo, eu achei muito interessante que na Copa do Mundo, elas marcaram com cones as ruas, e foram também jogar um futebol, e elas chamaram o futebol das peladas. Então, elas tinham lá as camisetas peladas, futebol clube. E elas foram jogar futebol, e a Rejane, a esposa do tio Pedro, chegou lá e falou, queridas, nós queremos trazer o nosso time para jogar com vocês. Com vocês. E elas ficaram meio surpresas, mas a Rejane levou um grupo de missionárias, e quando chegou lá, aquelas mulheres não queriam jogar, dizendo, o que é isso? Nós somos lixo, como que pessoas de bem como vocês vêm jogar futebol conosco? E elas prepararam, elas insistiram e prepararam os dois times, e a Rejane falou, nós não viemos jogar contra vocês, viemos jogar com vocês. E aquelas missionárias vestiram a camisa das peladas, futebol clube, futebol clube, e entraram em campo e jogaram maravilhosamente. E a Rejane, no final, abraçou uma delas. Ela falou, por que você está me abraçando? Eu sou um lixo. Eu não sou um ser humano. E a Rejane a abraçou mais forte ainda e falou, você não é um lixo, você é uma princesa de Jesus. E aquela mulher chorando, eu a conheci, ela saiu dali, a Irene, e agora ela trabalha na Praça Sete, vendendo artesanatos, e ela já tirou três outras famílias das ruas de Belo Horizonte. Uma obra crescente que Deus tem abençoado naquele lugar. Sabe o que o tio Pedro tem? Um coração por aquele que é perdido, por aquele que não teve um encontro ainda com Jesus. Porque ele entendeu que Deus é um Deus que tem um coração para o perdido. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o teu Espírito Santo continue falando conosco nesta noite. aquecendo o nosso coração para que possamos amar os perdidos, assim como o Senhor ama, e possamos sair da nossa comunidade, da nossa zona de conforto, e possamos alcançar esses que o Senhor tanto ama, em nome de Jesus. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, disponte, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsas, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsas, pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsas, para longe da presença do Senhor. O nosso Deus tem um coração apaixonado pelos perdidos, apaixonado pelas cidades que estão vivendo debaixo do peso do pecado. Ele já tinha demonstrado isso quando ele, antes de destruir Sodoma e Gomorra, demonstrando o quanto ele era compassivo, misericordioso com Sodoma e Gomorra. E quando chega na hora de Nínive, Nínive estava vivendo uma situação tão difícil quanto muitos de nós estamos vivendo em Niterói. Violência, falta de liberdade, falta de segurança. assemelhava-se muito à nossa Rio de Janeiro, à nossa Niterói. Onde a gente sai de casa, eu vi uma mulher dizendo que antigamente a gente saía de casa sem saber que ia voltar, hoje a gente sai de casa sem saber se vai chegar onde a gente está indo, no trabalho, no hospital, de tamanha que é a violência na nossa cidade. Nínive não era menos do que Niterói. Os historiadores dizem que lá eles tinham um senso de crueldade muito grande, onde eles arrancavam olhos dos prisioneiros, especialmente dos israelitas, que eles venciam nas guerras. Chegava a colocar garras de ferro no fogo e arrancar seios inteiros de mulheres, cortar línguas dos prisioneiros, realmente um ato muito cruento da parte daqueles que habitavam em Nínive. Sem temor, sem tremor, prostituição, falta de liberdade, o que você imaginar de pecado, tinha lá em Nínive. E aí Deus, com todo o amor que ele tem por Nínive, no meio daquele caos, ele chama o seu profeta, o seu chegado, o seu íntimo, Jonas. Jonas tinha tanta intimidade com Deus que ele ouvia a voz de Deus. Eu quero falar um pouquinho de Jonas para você. O nome dele significa pomba. Ele era um profeta dentro de diversos reinados, um homem que usufruía de intimidade, que andava, que vivia em santidade de vida com Deus. E quando ele sabe que Deus quer salvar Nínive, que Deus agora está apaixonado por Nínive, ele pensa diferente. Deus nem chegou a revelar para Jonas que ele era apaixonado pelas cidades, com seus problemas, mas Jonas já sabia quem era Deus, de tanto que era a intimidade dele com Deus. Jonas compra um bilhete e foge para Tarsas. Da Palestina, onde ele se encontrava, até Nínive, dava 800 quilômetros. Da Palestina para Tarsas, dava 3.200 quilômetros. Quatro horas de avião a jato. Jonas fugiu da presença do Senhor para ir para Tarsas. Aí você conhece toda a história. Eu vou contar por contá-la, porque você já conhece. E Jonas, dentro daquele barco, embarca, e eu creio que ele mostra para Deus o seu bilhete. Já não está vendo? Eu não vou. Porque os Nínive e Vita, eles merecem aquilo que eles são. É como se nós pudéssemos sair de Niterói e ir para o exterior, Estados Unidos, Austrália, e outros lugares seguros na Europa. A gente ia dizer, olha, eu não estou interessado na sua missão com o perdido. Eu não estou interessado no teu amor pelo perdido. Eu não quero ir para Nínive. Jonas sabia que Deus, ele confessa isso no final do livro, dizendo que, bem, eu sabia que você é compassivo e misericordioso, e que o Senhor se arrepende do mal. Por isso que eu não queria vir pregar em Nínive. E Jonas foge. E ele chega naquele navio, ele vai dormir, descansadamente, eu não tenho nenhum problema com os perdidos. Me faz uma surpresa imensa saber que um homem como Jonas, desfrutando de uma intimidade tão grande com Deus, tinha problema com aqueles que estavam perdidos. Para ele, não estava nem se importando nem um pouquinho. Será que Jonas é diferente de mim? Será que eu vejo o perdido e tenho o mesmo amor por ele que Deus tem? Eu me identifico com Deus nisso, de sentir amor pelo perdido. Como você se sente quando você passa perto de um perdido, de um mendigo, de uma prostituta, de um homossexual, de pessoas que estão nas trevas, lutando, esperneando para sair de lá, daquele que está no pecado mesmo, do político corrupto e tantos outros, o que você sente? Você pensa, tem que morrer mesmo. Quando pensa no bandido, você pensa, tem que morrer mesmo, porque estão trazendo calamidade para a nossa cidade. Ou você tem esse amor de Deus pelo perdido. Eu quero só dizer para você que se você não sente isso, eu quero te encorajar a orar e dizer, Deus, planta em meu coração esse amor pelo perdido. Me dê a unção de ganhar almas, de levar este evangelho, de ver a minha cidade transformada, porque o nosso Deus, Ele tem um coração por ver as cidades transformadas. Deus quer ver Niterói transformada completamente. Rio de Janeiro transformada completamente. E Ele poderia fazer isso num estalo, mas Ele quer que a sua igreja sinta esse mesmo amor pelos perdidos e saia em busca deles e os resgate e traga para dentro de sua casa. Deus queria que Jonas, no início, fosse alertar Nínive do seu pecado e dar repetindo a destruição que estava por vir sobre eles. Jonas, com aquela vida que ele estava vivendo ali, diante de Deus, ele foge da presença de Deus, ele chega dentro daquele barco e vai dormir. De repente, Deus dá uma ordem ao vento e o mar se agita e o mar começa a querer engolir aquele navio e aqueles marinheiros se sentem ameaçados, com medo e correm para Jonas. Porque ele diz, poxa, a gente está perecendo e você está dormindo. O que está acontecendo contigo? De onde você é? De que povo és tu? O povo que está nas trevas, o povo que está nas trevas, é um povo que clama, que quer saber quem você é. É um povo que vem em busca de socorro e aquele povo chega para Jonas fazendo aquele monte de perguntas e Jonas diz que ele é israelita e que serve ao Deus dos céus e que está fugindo da presença de Deus. Aquele povo fica com medo no navio e eles perguntam o que a gente tem que fazer. Jonas tem a coragem de dizer, me lancem ao mar e tudo vai acabar. Porque eu morrendo, a missão de Deus também morre. E muitas vezes a gente pensa assim, que se a gente morrer, o problema vai acabar. Rio de Janeiro vai ser transformado, mas evangelizar eu não quero. E em busca do perdido eu não quero. E em busca do bandido eu não quero. Trabalhar com quem trafica não é para mim. Mexer com gente da classe média alta até que dá, porque o povo é cheiroso, usa perfume francês e por aí afora, então dá para trabalhar com eles, mas trabalhar com mendigos eles fedem. Trabalhar com o pobre não dá muito não dá muito ibope. Eu conheci uma menina essa semana que ela disse que ela quer trabalhar com uma missão porque a missão é famosa e aparece na televisão e ela está querendo trabalhar com eles. Eu fiquei meio impressionado porque trabalhar com TA é meio difícil, TA não tem dinheiro, TA é pobre, TA não aparece na televisão. Mas ela queria trabalhar com esses grupos de pessoas. Eu quero te dizer que Deus é o Deus apaixonado pelas cidades e ele quer fazer uma obra de transformação nas cidades através da minha vida e da sua vida. E depois que Jonas ele está ali naquele navio e fala para jogar ele no mar o povo com muito tremor e temor para salvar a vida eles lançam Jonas. Eu criei uma imagem na minha cabeça o Jonas caindo daquele navio e dizendo para Deus eu falei que eu não ia agora você vai ter que destruir mesmo Nínive porque eu não vou anunciar nada lá. E Deus diz quem decide aqui sou eu você vai. Será que se Deus tivesse que tratar assim com você você obedeceria? Jonas cai naquele mar e Deus dá uma ordem ao peixe e o peixe engole Jonas. no meio do ventre daquele peixe no meio das algas Jonas se arrepende no meio daquela escuridão e ele diz ah Senhor eu vou e Deus dá uma ordem ao peixe uma segunda ordem e o peixe vomita Jonas na praia eu vejo Jonas se lavando naquela praia tomando um banho de mar e depois ele entra em Nínive e os historiadores dizem que Jonas passou por Nínive correndo e a mensagem dele em Nínive era correndo dizendo miseráveis vocês irão morrer Deus vai destruir vocês Deus tem visto o pecado de vocês e Deus no seu tempo vai destruir a todos vocês e isso vai ser bem feito pelo que vocês andam fazendo pensou que ia ficar de graça agora vão perecer todos e o rei sabe daquela notícia ele propaga um jejum e arrependimento jejum até para os animais e eles se dobram rasgam as suas vestes e dizem Deus me perdoa e Jonas ele sobe lá na montanha e fica olhando esperando a destruição do pecador eu estou dizendo isso porque é muito possível que você ame Deus que você já frequente esta igreja por dezenas de anos eu conheço alguns que já são dezenas de anos talvez você chegou agora nesta igreja mas você está assim insensível com aquele que está perecendo com aquele que está pecando e essas três semanas que esta igreja tem desafiado você a se envolver com o perdido é porque provavelmente Deus tem algo muito grande a fazer nessa cidade e quer começar com você quer começar comigo então você está sendo desafiado chacoalhado a se levantar e fazer alguma coisa diferente por esta cidade por causa dos seus netinhos que nós viemos aqui talvez muitos de nós não vai chegar nem ver alguns de nós Deus vai dar o privilégio de ver a segurança de Niterói vai ver as trevas recuando e o nome de Jesus sendo engrandecido Deus estabelecendo o seu trono em diversos lugares e reinando sobre Niterói e o que a gente quer é que ele reine sobre as comunidades vizinhas nossas mas que ele reine também sobre toda cidade de Niterói e ela passe a ganhar status como tinha antes uma das terceiras cidades mais seguras e melhor para se viver mas isso só vai acontecer se nós obedecermos ao seu mandar se nós pudermos sair e pudermos propagar este evangelho sem pregação de evangelho não tem transformação é preciso que a gente pregue e Deus vai trazer essas transformações e quando Jonas passa por Nínive agora para você que não conhece Nínive eu quero apresentar um pouquinho Nínive ela tinha em torno de 600 mil pessoas Deus chega a falar com Jonas dizendo Jonas você está preocupado por causa de um pé de abóbora que eu fiz nascer num dia e comeu num outro você sabe que quem comeu aquele pé de abóbora um vermezinho que Deus mandou e ele destruiu o pé de abóbora até um verme obedecendo a Deus e Jonas resistente e quando ele diz isso para Jonas eu não poderia você está com pena de um pé de abóbora que nasceu ontem que o sol queimou e hoje morreu e eu não poderia ter pena de 120 mil que não sabe discernir da mão esquerda e da mão direita Deus estava falando de crianças que tinha na cidade de Níneve os missiólogos dizem que eram 120 mil crianças na cidade de Níneve e os estudiosos também dizem que era em torno de 600 mil pessoas naquela megalópole dos tempos antigos Níneve 600 pessoas Níneve foi fundada pelo neto de Noé Nirod o poderoso caçador diante de Deus ele fundou Níneve Níneve tinha várias cidades coladas nela a grande Níneve e agora estava ali o profeta de Deus passando correndo e dando uma mensagem de maldição de destruição sobre aquela cidade e o povo se arrepende mesmo assim depois que Jonas passou por Níneve ela sobreviveu 100 anos e de repente ela começou a se esfriar e começou a perder a fé em Deus veio o profeta Naum 100 anos depois de Jonas e pregou em Níneve e falou vocês vão ser destruídos porque vocês estão optando pelo pecado e quem opta pelo pecado vai ser destruído de alguma forma porque quem opta pela vida pela santidade vai receber aquilo que está optando quer dizer você colhe o que você semeia e Naum aparece pregando profeticamente para toda Níneve a história não diz que eles se arrependeram Níneve sobreviveu depois de Naum mais 100 anos os historiadores e arqueólogos dizem que Níneve foi destruída 200 anos depois que Jonas passou e só foi reencontrada em 1842 por arqueólogos totalmente destruída e queimada a fogo segundo a profecia de Naum totalmente destruída aí eu fico pensando qual era o amor de Jonas por Níneve qual era o sentimento que ele tinha porque Deus não tinha mandado Jonas para simplesmente pregar Deus tinha mandado Jonas para discipular Níneve e tem um homem muito conhecido eu quero ler o nome dele porque eu não lembro do nome dele todo Jacobus ele diz em seu livro que o verbo grego que a septuagenta traduziu para Jonas 1 3 1 e para o capítulo 4 de Jonas é o verbo grego poreumai que é o mesmo verbo utilizado em Mateus 28 poreumai que quer dizer indo discipular e o fazer discípulo em todas as nações Deus não chamou a sua igreja para sair por aí condenando o perdido condenando o pecador é para mostrar o caminho da salvação mas é também para discipulá-los ensinando-os como o pastor Wandy falou várias vezes ensinando-os a igreja é chamada para ensinar as pessoas a guardar tudo o que Jesus Cristo nos tem ensinado mas Jonas mas não fez assim, ele simplesmente pregou a mensagem de condenação. Trouxe arrependimento, mas o povo não sabia como continuar. O discipulado é que faz essa continuação. Nós somos chamados, não somente para sair pregando em Niterói, é para discipular. É o que a gente está fazendo com os adolescentes, com as células. O pastor Cláudio está desenvolvendo um livro agora sobre discipulado para as células, porque nós queremos que essas gerações perpetuem e que elas possam continuar por muitos anos servindo ao Senhor e que elas não sejam destruídas por falta de discipulado e de ensinamento. Tudo isso porque Deus é um Deus que tem um coração voltado para as cidades, para aqueles que estão se perdendo nas cidades. Eu estou concluindo, mas dizendo para você que no início, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus diz que no início Deus criou os céus e terra. Ele os criou no início, no começo. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia perecer, que o homem ia escolher o mal, mas Deus foi em frente e continuou a sua obra de criação. em Gênesis 1, 26 e 28, Deus chega para esse homem que ele sabia que ia cair em pecado, mas que ele poderia ver esse homem, essa mulher, redimidos pelo sangue do seu filho. Ele chega para eles e diz, cuidai da terra, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, administrai-a. Deus acreditando que esse homem iria fazer um trabalho excelente. Em Lucas, capítulo 4, versículo 6, chega o diabo para Jesus, porque o homem caiu e Deus veio agora tomar a forma humana para redimir esse pecador. E o diabo chega para Jesus e eu creio que o diabo estava passando na cara de Jesus e dizendo, eles não merecem, eles não são dignos. O diabo estava falando, segundo o Jonas estava falando, eles não merecem salvação, eles são cruéis. Eles praticam atos cruentos entre eles, eles estão se autodestruindo. Não precisa fazer esse sacrifício todo. Lucas 4, 6, o diabo chega para Jesus e diz, eu sei que você veio aqui buscar esses reinos, porque um dia me foi dado. Ele estava citando justamente Gênesis 1, 26 e 28. Ele estava dizendo, você veio buscar esses reinos, eu os dou. Eu te entrego de volta, se você prostrado me adorar. Você não precisa morrer por esses. Mas eu vejo Jesus dizendo, eu vou morrer. Eu vou derramar todo o meu sangue, não vou redimir, não vou trazer de volta somente os reinos deste mundo. Eu vou trazer todos os meus filhos e as minhas filhas que andam dispersos nessas nações. Eu vou morrer por eles. Jesus morreu por você. Morreu pelos eleitos. Morreu por aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Pessoas escolhidas por Deus a dedo. Segundo a sua justiça e misericórdia. E Jesus morre. Ao terceiro dia ele ressuscita. E o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17 até o 23, que Jesus Cristo, tendo ressuscitado, colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Outra vez. E ele se fez o cabeça da igreja. O pastor Wande falou hoje a cabeça da igreja. E colocou todas as coisas debaixo dos pés dessa igreja. Vencendo tudo, mais que vencedores sobre tudo. Nós não podemos, irmãos, como igreja, deixar que o perdido pereça no pecado sem falar do amor de Jesus para eles. Nós precisamos assumir essa responsabilidade diante de Deus e dizendo, Senhor, eu quero. Eu quero fazer parte. Eu sei que muitos têm tomado o seu navio para Tarsas, têm fugido da presença do Senhor, têm escolhido não viver em santidade, em pureza, praticando esse amor pelo perdido. Eu sei que muitos têm escolhido isso, mas nessa noite você pode fazer diferente. Você pode dizer, Senhor, eu quero amar Niterói como o Senhor ama. Eu quero ver a transformação dessa cidade. Eu quero pregar este evangelho e conte comigo para ir em frente. Eu vou fazer diferença. Em nome de Jesus. Eu sei que tem alguns em nosso meio que estão aqui nos visitando, que alguns estão desviados do caminho do Senhor. Outros, a primeira vez, ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo. como o pastor Vande falou, quem transforma é o Espírito de Deus e eu não estou constrangido de convidar você a ficar de pé. Eu quero que todos fiquem de pé. Por favor. Eu quero convidar você que está desviado e quer tomar uma decisão agora por Jesus. Eu quero que você venha na frente e nós vamos orar por você. A palavra de Deus diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu e nós queremos relegar seu nome outra vez. Então, é a sua oportunidade agora de vir à frente para nós orarmos por você, aquele que está desviado e quer voltar para Jesus. Eu não vou ficar aqui resistindo, porque se o Espírito de Deus não falou com você, então, saia do seu lugar e venha se você quiser. Temos pessoas vindo, você pode se juntar a elas, aqueles que estão arrependidos dos seus pecados e querem se entregar a Jesus. Eu quero que a igreja feche os olhos e comece a orar, porque nesse momento tem uma batalha espiritual muito grande. Pode ficar aí, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Outras pessoas que queiram vir, é o seu momento agora. Você quer reconciliar com Jesus? Então, é hora de você vir também. Você quer entregar seu coração a Jesus? É o momento. Porque Deus, Ele ama você tremendamente. Você pode dizer, eu fiz pecado demais. Ele te perdoa hoje os seus pecados, te dá um coração novo, uma vida nova para você andar com Ele. Ele pega a sua ficha suja de pecado, Ele rasga e te dá uma ficha limpa. Então, é o seu momento agora. Tem algumas pessoas vindo e você pode vir aqui também agora. Nós vamos orar por você. Porque a salvação chega até você nesta noite. Se você tem pisado em terreno do diabo, é hora de você se arrepender também, fazer compromisso com Deus e andar com Jesus. porque Ele conta com você para a salvação dos perdidos também. Eu vou chamar o pastor Tel, ele vai fazer uma oração por você. Senhor, apresentamos a ti estes, estas que se colocam diante do teu altar, tocados pelo Espírito e desejosos de voltarem à casa do Pai. Rogamos que essa seja uma noite decisiva nas suas experiências pessoais. que jamais voltem a andar distantes dos teus caminhos e que tu os habilite, as habilite pelo Espírito do Senhor, pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória avançarem por um novo e vivo caminho na direção da tua presença para fazerem a tua vontade. Guarda os seus caminhos em ti. Rogamos em nome de Jesus que tu visites também suas famílias que sejam da mesma forma alcançados pela palavra do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória. Te damos muitas graças por essa noite na suavidade da tua presença na força da tua palavra e no poder da tua ação entre nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe de maneira muito especial. Antes de vocês se assentarem eu quero pedir a Pastor Josué para orar por esses pedidos antes da gente encerrar com louvor em nome de Jesus e em nome de Jesus Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto